Música Olá pessoal, boa tarde a todos, seja bem vindo para mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou gravar um vídeo bem diferente que eu quero mostrar para vocês Alguns dos vasos que eu ganhei da minha amiga Gil, a Gildete, que é daqui de Recife E ontem mesmo ela trouxe esses vasos para mim, pessoal, olha aí Ela fez eles exclusivamente para mim, pintado para mim Eu pedi que ela fizesse alguns cactuzinhos nos vasos E ela acabou fazendo esses vasos bem bonitos Com esses detalhezinhos aqui Olha aí Esses daqui ela fez em forma de Libra Porque ela é professora de Libra Então ela colocou, ela fez três com as letras do meu nome E embaixo ela colocou a identificação de cada letra, né E ela fez outros aqui com as iniciais do nome Meu Cantinho Verde Então ela fez, ó, esse tipo de pintura Olha aí E veio trazer ontem aqui para mim Olha que lindo Muito bonito, eu adorei o trabalho dela Olha aí Muito bonito mesmo Olha esse aqui do cactuzinho Chorando com a florzinha murchinha Muito bonito Então como vocês estão vendo, são vasos grandes, ó Não são vasos pequenininhos Vasos grandes Ela também fez esse aqui E me deu também, ó Que é das caveiras Olha que lindo A caveira mexicana Ela estava experimentando para ver se ia ficar bom E ela acabou fazendo um para mim Esse daqui Muito lindo, né? Muito lindo Aqui para trás tem mais, ó Uns cactuzinhos E ela também fez, pessoal Esse mimo aqui Que eu achei muito lindo Olha aqui Com a logo Do meu Cantinho Verde Então olha aí, ó Com os cactuzinhos do lado E também do outro Ela colocou mais cactuzinho E ela fez, ó A logo Do canal Que foi feito também pela minha amiga Eliane Que desenvolveu essa logo marca para mim, né? E ela me deu um presente A logo marca Olha aí que lindo, né? Olha aí, amiga Gostou? Então, pessoal Como vocês estão vendo São vasos grandes E são vasos, ó Que tem O suporte Que tem um furinho Para colocar ele suspenso, né? Então Tanto a gente pode utilizar Ele assim Normal Como também a gente pode colocar ele na parede, né? Que ele vai Ter o mesmo efeito E o que é que eu quero fazer, pessoal? É... Eu pedi para que a Agil, né? Ela pintasse esses Esses vasos bem coloridos, né? Bem com cores chamativas, ó Como vocês estão vendo Por quê? Porque eu quero colocar todos eles Lá no meu pallet Lá no meu jardim Aquele pallet que eu tenho Que eu falei para vocês Eu quero encher ele De vasos coloridos E colocar agulhas suculentas E cactos ali E eu agora vou lá atrás No jardim Que eu quero mostrar a vocês O pallet Para vocês verem A ideia que eu quero fazer Bem, pessoal Cheguei aqui no jardim E o pallet Que eu falei para vocês É esse daqui, ó Esse é um pallet Que ele está entre a minha planta, né? Entre uma e outra E eu coloquei ele Nesse espaço aqui E eu quero retirar Todos esses vasos grandes Como vocês estão vendo É bem grandão Menos esses dois aqui, ó Que é pequeno Mas esses são bem grandões, ó E eu quero retirar E quero colocar aqueles vasos Olha aí Esse aqui é aquele vaso De estapele Que está misturado A flor vermelha Com a flor amarela Esse aqui está todo florido Olha quantas flores Aqui já murchou essa Murchou essa daqui, ó E tem ainda Essas duas abertas Olha que linda Essa abriu hoje de manhã Se vocês verem a cor dela Ela está bem mais bonita Bem mais viva, né? E o que eu quero fazer, pessoal? Eu tenho alguns ganchinhos Desses aqui, ó Que eu vou colocar aqui Para pendurar o vaso E eu quero encher Com aqueles vasos coloridos Então Como eu Não vou ter como Estar gravando, né? E replantando Todas as suculentas Que eu quero colocar Naqueles vasos E eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um pause Aqui no vídeo Vou começar a replantar Ok? As plantinhas Que eu vou colocar Naqueles vasos E aí Depois eu volto Para mostrar a vocês Como vai ficar o resultado final Com os vasos aqui Eu ainda não sei Se vai entrar os 15 vasos aqui Eu vou ter que ver A arrumação Como eu vou fazer, né? E de como vai ficar Esse palete com os vasos Então Até daqui a pouco Olha aí, pessoal Eu já Plantei alguns, né? Como vocês estão vendo Coloquei Essa pequena Estabela Aqui, ó Vou ter uma muda Pequena Porque ela vai encher Esse vaso Rapidinho Eu tirei essa muda Desse vaso Que eu tenho, ó Que estava bem cheão Então ele estava aqui, ó Essa parte daqui Eu retirei E plantei Mas mesmo assim Ainda tem bastante, ó O vaso Ele estava cheão Já estava saindo Para fora As mudas E estão já, ó Quase pendentes Para fora do vaso Então depois eu vou Replantar Depois eu vou replantar Essa outra parte Mais para cá, né? E eu plantei Uma muda pequena Porque ele cresce Bem rápido Bem rápido mesmo Tem essa aqui Que é uma mamilaria Eu também coloquei Ela pequena Porque ela nasce Em colônia Então daqui a pouco Ela vai encher Esse vaso Com várias mudas E também Coloquei esse cacto Aqui, ó Que ele também Nasce em colônia Se vocês verem, ó Tá os cactos Um Grudadinho no outro E esse cacto Ele não para De florescer, pessoal Olha quantos botões De flores Ele já deu Olha aqui, ó E quantos Estão saindo, ó Ele não para De florescer E essas daqui Abriram ontem Essa aqui está aberta hoje, ó Muito linda E olha quantos botões Ainda vão vir Pela frente Tem muitos Muitos mesmo E ele também Nasce em colônia Então por isso Eu coloquei aqui Que ele vai ter mais espaço Para poder crescer E se desenvolver mais Eu também estou pensando Em colocar Esse cacto ameduin Também Ele está bem cheão, ó Estou pensando Em colocar em um vaso Esse rabo de gato Também Estou pensando Em colocar Em um rabo de macaco E também estou pensando Em colocar essa aqui, ó Que no sol Ela fica bem escurinha Pretinha E depois ela vai Ficando pendente Então eu estou pensando Em colocar uma muda Dessa também Voltei, pessoal E estou com novos vasos Aqui E vou colocar a terra Primeiro eu vou botar Drenagem Certo? Nesse caso Eu vou colocar A argila expandida Aqui no fundo Para ajudar na drenagem, né? E depois um substrato Bem drenado Porque Esses vasos Vão ficar o tempo Então eles vão pegar chuva E eu vou pegar sol, né? Olha esse vaso Que lindo, pessoal Que ficou Nossa, eu estou apaixonado Por ele E eu acredito Que eu vou plantar Aqui Essa espécie Que ela é muito bonita Eu gosto bastante dela Porque ela colocou Uma flor bem bonita E eu acredito Que eu vou plantar Ela justamente Nesse vaso Porque eu gostei muito dele E também, ó E também, ó Temos aqui Esse Da famíliazinha Os três juntos E esse aqui de peixes Dois peixinhos Que por coincidência A Gil Ela fez, né? E descobriu Que é o meu signo O signo de peixe Então eu vou continuar plantando E daqui a pouco Eu volto Para mostrar o resultado final Olá, pessoal Voltei E está ficando desse jeito, ó Já coloquei alguns vasos aqui Ainda falta bastante Mas queria mostrar a vocês Inicialmente, né? Como é que está ficando Os vasinhos Com as plantas Aqui Olha aí Esse aqui está muito lindo Com os cactuzinhos do lado Essa daqui Eu coloquei O colar de rubi Porque eu quero Que ela fique pendente, né? Consequentemente Infelizmente Ela vai tampar, né? Essa parte aqui Do vaso Depois que ela estiver grande Porque com o tempo Ela vai ficar desse jeito, ó Pessoal Igual essa daqui, ó Bem grandona Como vocês estão vendo Ela está numa Macaqueira bem grande E ela está bem comprida, ó Mas Vai ficar bonito Aqui em cima Eu coloquei uma mamilaria Está ainda pequenininha Mas com o tempo Ela vai se desenvolver Claro, né? Esse aqui, ó Coloquei o cactuzinho Que está florido E esse outro Coloquei essa muda Ainda vou colocar mais Eu estou querendo fazer Essa linha de raciocínio, né? De colocar Duas aqui Aí no caso Vai ficar duas aqui Dois aqui Mais um aqui, né? E depois eu vou ver Se eu pego esses dois vasos Que está aqui Que não está pintado Ou retiro Para colocar mais vasos Ou coloco eles aqui Um pouquinho mais embaixo Para eu botar outro ali Aí vai ficar mais duas aqui E mais duas aqui Então daqui a pouco Eu vou voltar Quando já estiver Tudo terminado, né? Todas essas espécies aqui, pessoal Elas vão ficar recebendo Sol da tarde Até mais ou menos As quatro horas da tarde Então o que é que eu fiz antes, né? Antes eu coloquei elas Pegando sol Para elas poderem se adaptar Porque a carga de sol Vai ser bem alta aqui Esse cacto Ele está super adaptado Ao sol pleno Também Esse cacto aqui também Está adaptado E esse também Essa suculenta também Está bem adaptada Ao sol da tarde Então nenhum desses aqui Eles vão estar sofrendo, né? Por conta da exposição do sol Que eles vão receber A partir de agora Porque eles já estão Super adaptados Ao clima quente daqui, né? Então essa daqui Eu acredito que essa vai ser A única que vai se sentir Um pouquinho Mas vamos ver Eu estou pensando E colocar ela Aos poucos ao sol Porque ela não estava No sol pleno, né? Ela estava no sol da manhã Pegando três, quatro horas De sol ao dia Então eu acredito Que eu vou adaptar ela Aos poucos Para não ser um choque Tão grande Para essa daqui E essa daqui Está super adaptada Como vocês estão vendo Ela está ficando até vermelha De tanto sol Que ela pegou Essa suculenta aqui Ela realmente Ela é verde Então aqui também Ela está desse jeito Já ficando vermelhinha Olá pessoal Voltei E inicialmente Por agora Eu já terminei Aqui esse projeto Do meu pallet E ficou dessa forma Olha aí Para vocês verem Coloquei alguns vasos Como eu imaginei Deu para colocar Dois vasos aqui Em cada Partinha dessa aqui Não reparem Minha mão suja Eu acredito Que se eu juntasse Mais Ainda dava Para colocar Outro No caso Três Mas iam ficar Muito apertadinhos Então eu achei Melhor Fazer assim Deixar um espaço Entre um e outro E colocar dois Em cada parte E ficou assim Aqui foram os Cactus Suculenta Cactus Suculenta Aqui no final Eu coloquei apenas Um de cada Como vocês estão vendo Ainda tem espaço Para colocar mais um Aqui E ainda se eu quiser Eu posso botar Uma aqui E outra aqui Para ele ficar completo Eu não fiz isso Inicialmente Pessoal Porque eu ainda Não tenho As espécies Todas Que eu quero Colocar aqui E eu ainda Pretendo adquirir Mais umas espécies Para eu botar Aqui Do jeito que eu Queria Fazer E também Eu não tenho Mais ganchinhos Então os ganchinhos Que eu estava Utilizando Acabou Então eu preciso Comprar mais Para colocar Então vai ficar Faltando Um aqui E um aqui Dois E E um aqui E um aqui Então vai ficar Faltando mais Quatro vasos Para eu colocar Aqui Nesse pallet Mas Eu adorei Gostei muito Do jeito que ficou Ficou muito bonito As pinturas Da Gio Ficaram Lindíssimas Olha aí Que lindo E o bom pessoal Que ela colocou Verniz E hipermeabilizante Então Com o tempo Essa pintura Ela não vai se desgastar Porque aqui Pega chuva Como vocês sabem Então ficou Ótimo Gostei bastante Esse aqui Foi o que eu mais gostei O crescimento dela É bem lento mesmo Comparado às outras Se vocês observarem Deixa eu mostrar ali Rapidinho Essas daqui Essa é a vermelha Elas cresceram Muito rápido E florescem Com muita rapidez Então Essa aqui Se abriu Hoje mesmo Olha como ela está Linda A flor dela Muito bonita mesmo Essa daqui É a flor vermelha Como eu falei Para vocês E aquele vaso Ali é outro Que ele está Bem cheio Olha para aqui Está com botões Também Ele estava cheio De flores Mas as flores Já murcharam E aqui É uma mistura Do vaso Que eu fiz Da vermelha Junto com a amarela Para quando Ela florescer Florescer Duas cores Diferentes No mesmo vaso Então A híbrida Aquela outra Que eu falei Para vocês Ela é uma mistura Dessa amarela Com a vermelha Que é essa daqui Então ela é muito bonita Ela tem esse tom Avermelhado Com o tom amarelo Ou ao revés Ou ao contrário Tom amarelado Com o meio vermelho Então eu estou muito ansioso Para ver A floração Dessa minha híbrida Da estapele E o vídeo Vai ficar por aqui Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Um beijão para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Olá pessoal Boa tarde a todos Muito obrigado Por vocês terem assistido A esse vídeo Até o final Se você ainda não deixou o like Deixa aquele like Para ajudar na divulgação Do meu canal E se você é novo por aqui Não se esquece De se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Porque aí você vai ser notificado Toda vez que eu gravar Um vídeo novo Ok? Então Um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau, tchau